Acabei de gravar o vídeo de Os Vingadores, tem spoiler, tem um monte de spoiler, na verdade eu comento, eu não faço crítica, eu comento o filme inteiro, então é só spoiler. Cara, se você não quer spoiler, não assista. Não, mas agora falando sério, se você não quer spoiler, não assista, e se você assistir e quiser os spoilers, por favor, não fique espalhando os spoilers para os amigos, guardem os spoilers, faça como eu, avise que vai ter spoiler, não faça nenhuma sacanagem com ninguém, porque tá difícil, viu? Antes de vocês começarem a assistir a este vídeo, eu avisei na imagem, no título, na descrição, na chamada, e eu preciso avisar de novo, este vídeo é sobre Vingadores Guerra Infinita, é inteiro com spoilers sobre tudo o que acontece no filme. Eu vou contar tudo, todos os detalhes, o que acontece, quem morre, quem deixa de morrer, o que o Thanos quer, o que ele faz, tudo. Este vídeo não é para ser uma crítica, apesar de que eu vou criticar algumas coisas, é uma narrativa do conteúdo do filme, a crítica deve sair amanhã, já que eu vou rever Vingadores Guerra Infinita hoje ainda. Tá avisado? Ainda sim, quer continuar? Então vai ter um aviso aqui em cima, grudado o tempo todo no vídeo, para não pegar ninguém de surpresa. E é claro, eu preciso colocar o alarme. O filme começa exatamente no ponto em que Thor Ragnarok terminou, quando nos créditos finais a nave dos Asgardianos encontra uma nave ainda maior. A nave em questão é a nave de Thanos e Guerra Infinita já começa com a nave dos Asgardianos destruída, com o Thor derrotado e o Loki tentando negociar a entrega do Tesseract cercado pela Ordem Negra. O Hulk aparece, toma um pau do Thanos, quase morre, aí o Handel manda o Hulk de volta para a Terra e o Thanos mata o Handel. O Loki ainda reluta em entregar o Tesseract, que é a Joia do Espaço, eis que o Thanos ameaça matar o Thor e o Loki acaba por entregar a Joia. O Thanos decide mandar metade da Ordem Negra para a Terra em busca das Joias que estão no planeta e o Loki se oferece como guia, mas o Deus da Trapaça está apenas tentando matar Thanos, que o impede e mata o Loki, definitivamente, e antes de ir embora ele explode a nave do Thor. Tecnicamente todos os Asgardianos morreram, embora o Thor, num determinado momento do filme, diz que ele matou apenas metade, não todos. O Korg e o amiguinho dele que estavam na nave no final de Ragnarok não aparecem, logo devem ter sido mortos pela turminha do Thanos. E assim temos a melhor introdução de todos os filmes da Marvel até agora. Aí o Hulk, enviado por Handel, cai na casa do Doutor Estranho, que vai em busca do Tony Stark, que está num parque com a Pepe Potsy falando sobre ter filhos. O Doutor Estranho se estranha um pouco com o Stark, que só aceita ir até a casa do Doutor Estranho por um pedido do Bruce Banner. Lá o Doutor Estranho explica para o público os motivos do filme, porque o Thanos quer as jóias, essas coisas, e diz que ele tem a jóia do tempo. A nave circular do trailer chega a Nova York e faz uma bagunça nas ruas. O Doutor Estranho, Tony Stark, Bruce Banner e o Wong enfrentam os capangas do Thanos. O Homem de Ferro faz uma entrada triunfal. Aí o Banner tenta trazer o Hulk de volta, mas o Hulk amarela e o Homem Aranha entra na brincadeira. Depois de uma bela cena de luta num parque, os vilões capturam o Doutor Estranho e o Homem Aranha vai com ele junto parar na nave. O Homem de Ferro parte atrás da nave e chama a nova armadura do Aranha, que ainda estava vestindo a roupa antiga e estava perdendo a consciência por causa da falta de oxigênio lá na altitude. A nova roupa armadura do Homem Aranha chega, o Stark abre um paraquedas nela e o Homem Aranha é jogado de volta para Nova York, mas na verdade ele continua grudado na nave. Lá eles veem o Doutor Estranho sendo torturado pelo Falce de Ébano, até que o Homem Aranha tem uma idéia baseada no filme Alien O Oitavo Passageiro, aquele filme muito, muito velho, repetindo a piadinha de Guerra Civil, e o Homem Aranha abre um buraco no casco da nave e o Falce é jogado no espaço e morre. Os três, Aranha, Stark e Estranho, decidem ir até Titã, a casa de Thanos, para enfrentá-lo. Aí temos uma introdução com a cara dos Guardiões da Galáxia que estão indo investigar uma chamada de emergência, que na verdade é a da nave dos Asgardianos, e quando eles chegam lá eles encontram com o Thor. Aí é um momento cheio de piadinhas, umas boas, outras meio sem graças, típico dos Guardiões. A Gamora e o Drax elogiam o Thor, o Peter Quill fica com ciúmes, faz uma ceninha, e essa é a parte mais engraçadalha do filme. Gamora diz que Thanos, com a manopla completa, poderá matar metade do universo, pois ele procura um tal de um equilíbrio. O Thor decide ir para um planeta chamado Nidavellir para fazer uma nova arma capaz de derrotar o Thanos e o Rocket e o Groot seguem com ele, enquanto o resto dos Guardiões seguem para Lugar Nenhum, a casa do Colecionador, onde pode estar a Joia da Alma. O Visão e a Feiticeira Escalate estão escondidos do mundo na Escócia, e aí eles pensam em voltar para Nova Iorque depois de ver a destruição na televisão, e aí eles cruzam com a Ordem Negra formada pela próxima meia noite, Estrela Negra e Corvus Glaive, que estão em busca da Joia da Mente. Quando o Visão e a Feiticeira Escalate estão quase derrotados surgem uma entrada triunfal, talvez a melhor do filme, Capitão América, que junto com o Falcão e a Viúva Negra derrotam a Ordem Negra. Tudo o que eu falei até agora são cenas de ação quase ininterruptas e todas muito boas. A narrativa é meio episódica, mas pensada de maneira muito inteligente. Aí temos um flashback que mostra como o Thanos adotou a Gamora, esse flashback tem importância para a história, veremos essa importância mais pra frente. Ao terminar a narrativa a Gamora pede para que Peter Quill, em determinado momento, se precisar, a mate, porque ela conhece um segredo que Thanos procura muito, e essa provavelmente é a cena mais sombria com os Guardiões da Galáxia, que geralmente tem cenas num tom mais leve. Os Guardiões chegam a lugar nenhum, lá eles encontram o Thanos torturando o colecionador, e ao enfrentá-lo a Gamora mata o Thanos só para descobrir que ela estava numa realidade alterada pela Joia da Realidade. O Thanos captura a Gamora, pois sabe que o tal segredo que ela tem é a localização da Joia da Alma, o Peter Quill tenta matá-la para evitar que ela entregue a localização, mas Thanos transforma a arma de Peter em bolinhas de sabão. Thanos parte e deixa os Guardiões da Galáxia derrotados para trás. Corta para o Capitão América com a sua trupe em direção a Wakanda para tentar retirar a Joia da Mente da Testa do Visão e destruí-la depois. Essa é a parte mais devagar do filme, com uma certa enrolação. Homem de Ferro, Doutor Estranho e Homem-Aranha chegam à lua Titã e pensam em maneiras para derrotar Thanos. Tony Stark faz do Homem-Aranha um Vingador oficial. No caminho a Nidavellir o Rocket Raccoon dá um novo olho para o Thor. O Thor diz que tem 1500 anos e que matou 3000 inimigos. Aí eu pensei, para um deus guerreiro essa conta é pequena. Tipo, são só dois inimigos por ano, é só isso? Aí eles chegam a Nidavellir e descobrem que o lugar foi destruído por Thanos depois que os anões gigantes terem construído a Manopla do Infinito. Ele descobre que o Thanos apagou a estrela do lugar e agora o anão gigante não consegue criar mais nenhuma arma. Aliás, o anão gigante interpretado pelo Tyrion Lannister está sensacional, com um visual muito parecido com os dos desenhos do Jack Kirby. Em outro lugar, o Thanos convence a Gamora a contar o local onde está a joia da alma depois de torturar a Nébula. Uma coisa que eu acho legal é que a idéia do Thanos, apesar de ser maluca, tem lógica. Ele quer trazer o equilíbrio para o universo, destruir metade, para salvar a outra metade, para fazer a outra metade viver bem. Ok. Não é legal sair matando geral, se a gente pensar bem, até que faz sentido. Que nem o Doutor Gore do Spectraman, o cara só criava monstros de poluição para mostrar o quanto o ser humano poluía o planeta Terra. Dois vilões incompreendidos. Enquanto isso, em Titãs, os Pseudos Vingadores enfrentam os Guardiões da Galáxia, como nas boas e velhas revistas em quadrinhos, os dois não se conhecem, só para eles se juntarem depois e criarem um plano para derrotarem Thanos. O Doutor Estranho viaja por 14 milhões e 605 futuros alternativos e descobre que nossos heróis só derrotam Thanos em um deles. Thanos chega a Avormir, local onde está a Joia da Alma, que é guardado pelo Caveira Vermelha. Essa talvez seja uma das grandes surpresas do filme, apesar de ser um detalhe assim pequeno, não tão importante. Eu só fiquei chateado pelo personagem do Caveira ser em CGI e não ter uma máscara como no filme do Capitão América, mas aí já é frescura minha. Aí, na hora de receber a Joia da Alma, o Thanos precisa entregar algo que ele ama muito, e ele entrega a Gamora, que morre. E o Thanos chora. Aí faltam duas joias, a do Doutor Estranho que é do tempo e a Joia da Mente, do Visão, que está em Wakanda. E aí temos a cena que a gente já viu no trailer, onde Wakanda é invadida pelas tropas do Thanos em busca da Joia do Visão. O ritmo do filme é épico, ele para muito pouco para respirar, o que é sensacional. De volta a Nidavellir, Thor e o Rocket acendem a estrela que permite que o anão restante consiga construir o Martelo Machado Rompe Tormentas e o Thor quase morre. Aí o Groot faz o cabo do Rompe Tormentas e entrega para o Thor, que sobrevive. De volta ao Wakanda os nossos heróis continuam sofrendo para segurar a invasão de Thanos. Esse é o momento mais confuso visualmente do filme, as cenas de batalha são uma mistura visual, algumas cenas nem fazem muito sentido. Perto de todas as cenas anteriores de ação o visual das lutas da batalha final é a pior entre todas. Na lua Titã os nossos heróis enfrentam Thanos e numa luta sensacional eles quase, quase conseguem tirar a manopla do infinito da mão do Thanos. Mas aí o Peter Quill fez uma cagada e os nossos heróis são derrotados. Thor ameaça matar o Homem de Ferro e o Doutor Estranho entrega a joia do tempo para ele. Thanos parte para Wakanda em busca da última joia que falta. Aí o Doutor Estranho diz ao Stark que ele precisava entregar a joia. No meio da batalha o Thanos chega a Wakanda. Depois de derrotar vários heróis ele segue em direção ao Visão, mas ele é impedido pela feiticeira Escalate que consegue tirar a joia da mente da testa do Visão e destruí-la. Mas aí o Thanos volta no tempo, recupera a joia, completa a manopla do infinito e o Visão morre. Eis que surge Thor na terceira entrada triunfal do filme, que arremessa ou rompe tormentas e atinge o peito de Thanos. Thor derrota Thanos. Mas em seu último suspiro Thanos diz, você deveria ter mirado na cabeça e estala os dedos. E metade do universo morre. Vemos Bucky, Pantera Negra, Groot, Feiticeira Escalate, Falcão, Mantis, Drakes, Senhor das Estrelas, Doutor Estranho, Homem-Aranha, todos virarem pó. Nisso corta para Thanos num lugar tranquilo, sem a manopla do infinito, vendo o sol se pôr, pensando na vida, com um sorriso no rosto, aquele sorriso de missão cumprida. Enfim. Na única cena pós-créditos aparecem o Nick Fury e a Maria Hill. A Maria Hill vira pó e o Nick Fury pega um bip e manda uma mensagem. Enquanto ele está mandando essa mensagem ele começa a virar pó também, aí o bip cai no chão e a gente vê o símbolo da Capitã Marvel. E agora, fim mesmo. Aí tem uma mensagenzinha assim. Thanos voltará. Eu faria a seguinte aposta. O Doutor Estranho viu o futuro, ele sabe que existe um futuro onde os heróis derrotam Thanos. Provavelmente ele se sacrificou para salvar o Tony Stark, porque Tony Stark deve ser o salvador no segundo filme. Eles devem conseguir a manopla do infinito, que não está na mão do Thanos na cena final, isso provavelmente com a ajuda do Adam Warlock, que sequer foi citado em Guerra Infinita. Com uma manopla o Tony deve voltar no tempo e salvar todo mundo, e talvez o Tony morra no próximo filme, ou talvez, sei lá, seja o Capitão América que faça esse sacrifício. Só nos resta esperar. Bem, se eu não me esqueci de nada, esse foi o resumo completo de Vingadores Guerra Infinita. Amanhã eu solto um vídeo sem spoilers com a crítica verdadeira sobre o filme. Se inscreveu? Curtiu? Compartilhou? Então não se esqueça, se inscreva no canal, assista aos outros vídeos, tem aqui dois videozinhos para você clicar e assistir, e consumir mais conteúdo no canal Nerd Rabugento. E agora eu vou lá assistir a Vingadores Guerra Infinita de novo. Tchau. 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 Tchau.